É Ti, como é que vem a equipe do Unidas para o segundo tempo? Rapaz, a gente vem focada para chegar ao objetivo que é o gol. No primeiro tempo a gente teve mais chances aí, mas acabou sendo desperdiçada. No segundo tempo a gente está buscando a vitória, para sair daqui de três pontos garantidos. Como é que está a situação dos amigos aí nessa competição? A gente ficou no meio do caminho, no primeiro turno, né? No segundo turno a gente vai buscar o objetivo, que é a final, e ganhar o segundo para disputar o campeonato em geral com o vencedor do primeiro. Esse primeiro tempo aí, como é que foi para a equipe do Amigos? Foi regular, a gente teve chance de gol, só que não finalizou, né? Que o objetivo entre os 90 é fazer os gols e ganhar os três pontos. Tá bom, obrigado e boa sorte.